Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Aula de Matemática, dia 23 do 11, ok? Nós vamos lá, corrigir a página 257 do livro 11, ok? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, então na questão 5, vocês tinham, né? Eu pedi para vocês resolverem. Então resolva as operações em seu caderno e anote os resultados aqui nas linhas. Então 6 vezes 2,51, vocês tinham que armar a conta, o resultado dá 15,06. 123 vezes 0,3, o resultado dá 3,69. Tá? Todas as continhas vocês tinham que armar no caderno e resolver direitinho, tá? Lembrando, considero quantos números eu tenho depois da minha vírgula e coloco aqui, tá? Aqui é os números com centésimos. 11 vezes 3,13 vai dar 34,43. 241 vezes 0,04 dá o resultado, 9,64. 14 vezes 0,42, 5,88. 6 vezes 32 vezes 11 dá 192,66. 21 vezes 0,18, ele dá 3,78. E 12 vezes 11,11 dá 133,32. Ok? Os continhos lembrando, vocês resolvem ela direitinho, tá? O número maior fica em cima, o menor fica embaixo. E aí, na hora de colocar a vírgula, eu conto quantos números eu tenho depois da minha vírgula, tá? Então, eu tenho 2 vírgula nos outros números. Então, 1, 2, vírgula e a sequência do número do meu resultado da continha. Ok? Na questão 6, Gabriel precisava colocar as seguintes caixas na caçamba de uma caminhonete. De acordo com as informações da figura, calcule qual será a massa total das 7 caixas que ele deverá colocar na caminhonete. Ok? Então, aqui vocês vão fazer uma continha, as continhas de vezes. Ok? Então, primeiro, vocês calculam a caixa com menos quilos, que são 12,55, vezes 1, 2, 3, 4 caixas. Ok? Então, 12,55 vezes 14, é 50,20. Depois, vocês vão medir a com peso maior, que é 18,45, vezes 1, 2, 3 caixas, que dá um total de 55,35. Ok? Achando o resultado de todas as caixas, vocês vão somar os dois resultados. Então, 50,20 mais 55,35, que ele dá um total de 105,55. Ok? Voltando. Multiplico as quatro caixas com peso menor, que é 12,55, quatro caixas. Está aqui, ó. 12,55 vezes 4, é igual a 50,20. Depois, eu tenho que descobrir as três caixas com maior peso. Então, 18,45 vezes 3, que é igual a 55,35. E aí, descobrindo isso, soma os dois resultados para achar o valor sinal. Ok? Então, na linha, a massa total é de 105,55 quilos. Certo, pessoal? E aí, vem a questão 7. Na questão 7, vocês tinham que assinar lá qual a alternativa correta. Então, para uma festa, para uma festa que está preparando, Silvana comprou oito garrafas de suco de laranja, cada uma contendo 3,45 litros de suco. Qual foi a quantidade de suco total, né, de suco que ela comprou? Então, eu faço oito vezes 3,45 e vai dar 27,6. Correto? Então, aqui é a lição de casa que vocês fizeram e a correção está aqui. Certo, pessoal? Então, agora, nós vamos para a parte que entra milésimos. Então, nós aprendemos com os décimos, centésimos e agora nós vamos para os milésimos. Então, vocês já sabem, né, a gente já trabalhou com o material dourado lá na escola, que um cubo desse são mil quadradinhos, tá? Então, ele tem mil unidades. Então, eu chamo esse cubo aqui de milésimo, ok? Então, uma unidade, que é essa daqui, dividindo a unidade em mil partes iguais. Então, no capítulo anterior, mostramos que a divisão de uma unidade em dez partes iguais gera os décimos. Além disso, a divisão da unidade em cem partes iguais tem o resultado centésimos. Então, agora, está aqui, nós vamos ter o milésimo. Então, observa, ainda de acordo com a ideia de fração, dividindo uma unidade em mil partes iguais, cada parte corresponderá a um milésimo. Observe. Então, um milésimo, né, que está aqui o mil embaixo. Então, como que eu represento esse mil? Zero vírgula zero 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 um, ok? Então, aqui na casinha, eu tenho centena, dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo. Ok? Então, eu represento, ó, o zero antes da vírgula é a minha unidade inteira. Eu não tenho nenhuma, eu tenho que colocar zero vírgula. Depois, eu só copio o zero do décimo, o zero do centésimo e o um do meu milésimo. Ok? E aí, aqui, outras opções, né, outras representações que o livro está mostrando. É o quinze milésimos, que ele é representado zero vírgula zero quinze. Então, se eu multiplicar, se eu dividir quinze por mil, eu chego a esse resultado aqui. Ok? O número antes da vírgula é o inteiro, o restante eu só completo. Ok? Então, eu tenho três zeros, eu tenho que representar os três números aqui, vírgula zero. Eu tenho que ter quatro números agora no meu milésimo. No décimo, eu tinha que ter dois, no centésimo, três. E agora, no milésimo, eu tenho quatro. Ok? Então, como eu tenho, seria mil vírgula, um vírgula zero zero zero. Tá? Por isso que aqui é zero vírgula zero quinze. Tenho quinze de cima e represento com os outros dois zeros. Quatrocentos e cinquenta e nove milésimos. Eu copio os quatrocentos e cinquenta e nove, ponho a vírgula e coloco o meu zero aqui na frente. A mesma coisa se eu fizer quatrocentos e cinquenta e nove dividido por mil. Ok? E aí, na primeira questão, ele está pedindo para completar a tabela considerando a parte pintada nas figuras. Considere que cada cubo representa uma unidade. Então, nós lembramos. Lá no material dourado, quando eu tenho somente um quadradinho, eu tenho uma unidade. Quando eu tenho aquela barra fininha, a barra fina, são dez unidades. Então, eu tenho uma dezena. Quando eu tenho a placa, ok? Que é uma placa dessa aqui, eu tenho cem. Então, o que vocês vão fazer aqui neste caso? Vocês vão ter que me dizer quantos estão pintados de laranja e quantos eu tenho no total. Então, aqui eu tenho cem, porque essa placa aqui, ela representa cem quadradinhos. Vocês podem contar também, vocês vão descobrir isso. De mil, ou seja, cem milésimos. Então, ele pintou cem quadradinhos dos mil que tinha aqui no total. O número decimal, então eu vou copiar, vou colocar o cem, tá? Então, eu conto uma, duas, três, coloco a vírgula e ponho o zero aqui na minha frente. E aí, leitura do número decimal. Cem milésimos. E aí, vocês vão ter que fazer isso nas outras também, tá? Tô lembrando, ó. Quando eu tiver a barrinha fina, ele equivale a dez unidades. Quando eu tiver a placa completa aqui, na placa só, tá? A fina. Eu tenho cem. E quando eu tiver o cubo inteiro, eu vou ter mil. Tá? É isso que vocês vão ter que fazer. Colocar a fração. Não esquece de colocar o traço para representar a fração. Como é que ele fica em número decimal. E como que eu leio este número. Então, se eu transcrever por extenso. Então, vocês vão fazer nessas outras duas. Na página 259. Correto? Aqui, observando o que foi mostrado no texto teórico e na tabela do exercício anterior, converse com os colegas e professoras sobre o modo prático de escrever uma fração decimal de denominador mil em número decimal e vice-versa. Tá? Então, aqui é o que eu expliquei para vocês. Vocês têm que colocar o número ao contrário. Tá? Ele sempre vai ter que ter os quatro números. Ok? Que é o resultado final. Então, a 2, vocês não vão escrever nada. Ok? A questão 3. Escreva cada uma das frações decimais seguintes na forma de número decimal. Então, aqui eu tenho 3 milésimos. Ok? Então, eu coloco o meu número 3. E vou colocar 3 vezes o meu número 0. Porque é os 3 números que eu tenho aqui. Os 3 zeros que eu tenho aqui. Ok? Então, 1, 2, 3. Então, eu volto para cá no meu 3. Conto 3 números de trás para frente. Coloco a minha vírgula. 1, 2, 3. Vírgula. Ok? Então, meu 3 milésimos, eu represento ele na forma de 0,003. Ok? A mesma coisa você vai ter que fazer no 47 milésimos, no 156 milésimos, 800 milésimos, 2.456 milésimos, 1.234 milésimos. Quando eu já tiver os quatro números aqui em cima, pessoal, eu não tenho que pôr 0. Só tenho que pôr a vírgula no lugar correto. Ok? Ponto 3 casas de trás para frente e coloco a minha vírgula. Ok? Facinho essa daqui, hein? E na questão 4, escreva em cada item seguinte, é dada a leitura por extenso de um número decimal. Represente esse número na forma decimal com algarismos e na forma fracionária. Ok? Então, eu tenho que colocar ele decimal e a minha fração. Então, se eu tenho 8 milésimos, pessoal, eu tenho que contar quatro números, tá? Então, 1, 2, 3 zeros e o 8. Conto 3 casas de trás para frente. 1, 2, 3 vírgula. Correto? E aí, coloca a barra, a minha fração são 8 milésimos. Ok? Então, lembrando, 97. Coloco meu 97 aqui e acrescento mais dois zeros. No 130, vocês vão observando. Sempre coloco o número e aí você completa o que está faltando até chegar a quatro algarismos com zero. Então, aqui eu tinha somente o 8, por isso eu coloquei três zeros. Se eu tiver dois números, 97, eu coloco 97, ponho 00 e coloco a minha vírgula no lugar correto. Igual eu fiz aqui. Conto 3 casas, vírgula. E aí, a fração, que vocês já aprenderam, é super fácil. Ok? O número que está escrito por extenso fica em cima e o mil vai ficar na parte de baixo. Correto? Correto? Super fácil. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem voltar nas explicações das páginas anteriores. Tá? Vocês podem voltar na explicação da página 358 também. E lá no comecinho ele fala também sobre as frações e números decimais, centésimos e do milésimo. Ok? E aí, na página 361, vocês vão ter que utilizar o sinal de maior, menor ou igual. Lembra que nós fizemos isso já em algumas atividades? Pois bem, vocês vão ter que relembrar isso. Para compararmos números decimais, seguimos a mesma lógica já mostrada para outros números. Assim, comparamos primeiramente a parte inteira. Se os números da parte inteira forem iguais, então compararemos os décimos, depois os centésimos e finalmente os milésimos. Se necessário, igualarmos as casas decimais, completando com zeros. Então, aqui no caso, como eu só tenho três números, vocês podem acrescentar com zero, completar com zero. Como eu expliquei na aula anterior de quinta-feira. De acordo com essa ideia, compare os pares de números seguintes, utilizando o sinal menor, maior ou igual. Ok? Lembrando aquela regrinha que eu expliquei para vocês. Para descobrir, não lembro qual é o sinal de maior, qual é o sinal de menor. Então, eu faço isso aqui. Ok? Eu tenho meus sinais aqui. Então, se eu corto aqui, ele fica parecendo um 4. Se eu cortar aqui, ele vai ficar parecendo um 7. Então, esse aberto para cá é o menor e o ao contrário é o maior. Só para vocês lembrarem isso daí. Ou igual. Então, eu vou lá, vou observar. 0,123. Ele é maior, menor ou igual a 0,99. 0,099, desculpa. Então, você observa aqui. Tem o zero, tem o zero. Ok. Tem o 1 e tem o zero. Qual é o maior? O 1 ou o zero? O 1. Então, o 0,123 é maior do que o 0,099. Ok? É isso que vocês têm que observar. Eu sempre tenho que ficar com um número na frente da vírgula. E atrás da vírgula, eu sempre fico com os três números. Então, aqui, como eu tenho só três números, eu posso colocar uma vírgula aqui. E aqui, uma vírgula não, desculpa. Um zero. E aqui também eu posso colocar outro zero. E aí, eu vou observando. Primeiro, a minha unidade inteira. Depois, o meu décimo. Depois, o centésimo. Depois, o milésimo. E aí, eu descubro se o número é maior, menor ou igual. Aqui também eu posso acrescentar o zero. Tá? É isso que vocês vão ter que fazer nessa questão 5. E aí, na minha questão 6. Escreva na forma de fração decimal cada número indicado a seguir. Então, é a mesma coisa. Ele tem um número decimal. Eu tenho que transformar ele para a forma de fração. Então, eu vou pegar esse daqui. 2.041. Ou seja, 2,041. E montar ele na minha forma de fração. Então, aqui eu só tiro a vírgula dele. 2.041 milésimos. Coloco o traço, que eu não posso esquecer. E já está formada a minha fração. E aí, vocês vão ter que fazer isso nas demais continhas aqui. Combinado? E aí, aqui, a gente trabalhou sobre os milésimos. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vocês anotem para a gente tirar nas próximas aulas. Tá bom? E aí, na página 262. Escreva por extenso como se lê cada número decimal indicado. Então, aqui, ó. Questão E. Vocês vão ter que fazer de todas. Vou fazer a questão E aqui para vocês. Eu tenho 1,216. Então, vocês têm que observar que vocês têm um número antes da vírgula. Então, vocês têm 1 inteiro. Ok? Porque ele está falando que é o número 1 aqui, ó. 1 inteiro, vírgula. Aí, o número que eu tenho aqui, 216 milésimos. Ok? Eu tenho 1 inteiro, 216 milésimos. Aqui, ó. Uma dica. Como vocês têm o zero, vocês não têm nenhum inteiro. Ok? Então, vocês não precisam escrever a palavra inteiro. Vocês podem pular direto para o milésimo. Quantos milésimos ele tem aqui? Quantos milésimos ele tem na B? Quantos ele tem na C? E quantos milésimos ele tem na D de dado? Ok? Super fácil também. E aí, na questão 8. Gabriela foi ao supermercado e precisava comprar presunto fatiado. Ela queria exatamente 350 gramas. Mas havia apenas 5 bandejas de presunto fatiado com as seguintes massas indicadas. Então, a bandeja A tinha 350,009 gramas. Na B, 350,101. Na C, 350,6. Aí você tem que completar com 0 aqui, nas duas casinhas. Na D, 350,50 gramas. E na E, 350,01. Também tenho que acrescentar o 0 na E e na D. Qual das bandejas tem a massa mais próxima da quantidade que ela precisa? Ok? Então, você não tem que me dizer qual bandeja, essas cinco bandejas aqui, está se aproximando mais nas 350 gramas que ela quer. A, A, B, A, C, A, D ou A, E? Ok? Essa eu não vou fazer, essa que eu vou deixar para vocês fazerem e para a gente corrigir na próxima aula. Quero que todo mundo faça. E lembrando que tem que mandar lá para o meu e-mail. Combinado? E aí, aqui, pessoal, operações de números decimais com milésimos. Que é a continha de adição e a continha de subtração, igual nós fizemos com centésimos. Porém, agora, ele está acrescentando mais uma casinha aqui no final. Que é a casinha do milésimo. Então, eu tenho dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo. Então, veja como é feita a adição de 12,563 com 2,81. Então, eu represento o 12. Eu tenho uma dezena, ok? Significa o 10. Eu tenho duas unidades. Tenho cinco décimos, seis centésimos e três milésimos. Ok? Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Então, como eu tenho a vírgula aqui, eu tenho duas unidades, oito décimos, um centésimo. Quando eu não tiver número pessoal, eu tenho que colocar o zero. E aí, eu resolvo. Três mais zero, três. Seis mais um, sete. Cinco mais oito, treze. Três fica aqui, o um sobe. Dois mais dois, quatro. Quatro mais um, que eu não posso esquecer de somar ele. Cinco. Um mais zero, um. Então, o resultado total dá 15,373. E aí, veja como subtraímos 2.301, né? 2,301 de 15,59. Então, eu tenho 15, ó. Tenho uma dezena, cinco unidades. Toda vez que eu tiver a vírgula, eu tenho que colocar a casinha aqui antes. Ok? Então, eu tenho a dezena e a unidade. E aí, o 59. Décimo, centésimo. Coloco o meu zero na casinha do milésimo. E embaixo, o 2, embaixo do 5 com a vírgula. 3, 0, 1. Então, zero menor que 1, não consigo resolver. Pego o emprestado do 9, que fica valendo 8. E o zero fica valendo 10. 10 menos 1, 9. 8 menos zero, 8. 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. 1 menos zero, 1. Ok? A continha é a mesma coisa das outras que nós já fizemos. E as continhas de mais e menos que vocês sabem fazer. Toda vez que o número de baixo for menor que o número de cima, eu tenho que pegar emprestado. Ok? E sempre que eu for armar a minha continha de menos, o número maior fica em cima e o menor fica embaixo. Ok? Por mais que ele tenha 4 com a vírgula aqui, o 2.301 é menor que o 15.590. Porque eu tenho que considerar que depois do 9 tem o zero. Ok? Então, o que eu já expliquei para vocês. Anotar o algarismo zero nas ordens vazias da parte decimal e posicionar vírgula embaixo de vírgula. E aí, na minha multiplicação. Veja a multiplicação de um número natural 13 por um número decimal 1,123. Então, 1,123 fica em cima, o 13 embaixo. Tenho 3 casas decimais. Tenho 3 casinhas depois da minha vírgula. Então, resolvo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Coloco o meu zero ou sinalzinho de mais. Resolva a minha dezena. Eu coloco esse sinalzinho de zero para representar que eu já resolvi a minha unidade. Se eu não colocar esse zero aqui ou sinal de mais, a conta de vocês vai dar errada. Isso aqui é uma regra da matemática que vocês não podem esquecer. Então, vamos lá. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Ok? E aí eu faço a continha de mais. Somo meus dois resultados. 9 mais 0, 9. 6 mais 3, 9. 3 mais 2, 5. 3 mais 1, 4. 0 mais 1, 1. Tenho que contar as minhas três casinhas. Então, 1, 2, 3. Coloca a minha vírgula. Correto? E aí vocês vão resolver as continhas da página 364 até a página 366. Então, nas atividades 158 e 159 indicamos como curiosidade o fato que na multiplicação de dois fatores decimais efetuamos a multiplicação dos fatores desconsiderando a vírgula. Então, eu vou fazer bonitinho aqui sem considerar a vírgula por enquanto. Eu só vou colocar a vírgula lá no meu resultado final. Depois, no resultado total de casas decimais corresponde ao total de casas decimais nos dois fatores. Então, eu somo a quantidade de casas decimais que eu tenho nos dois lugares e aí é onde eu vou colocar a minha vírgula depois. Então, veja como essa ideia pode ser aplicada nos milésimos quando efetuamos a multiplicação 0,23 vezes 1,2. Então, presta bastante atenção aqui. 0,23 eu tenho duas casas decimais ou seja, duas casas depois da vírgula. Embaixo, 1,2 eu tenho somente uma casinha depois da vírgula. Então, eu resolvo. Primeiro, a minha unidade. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 2 vezes 3, desculpa, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Coloco o sinal de 0 aqui ou o sinal de mais. O número 0 ou o sinal de mais. Resolvo a minha dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Ah, professora, por que aqui eu tenho três casas decimais? Porque eu tenho que somar as duas casas decimais que eu tenho aqui em cima mais uma casa decimal que eu tenho aqui embaixo. Porque o número de baixo, nesse caso, tem a vírgula. Aqui em cima, a continha que nós vimos, aqui, ó, o número de baixo, o 13, ele não tinha vírgula. Então, eu contava as três casas direto aqui de cima. Se os dois números tiver vírgula, você tem que contar todas as casinhas que estão atrás da vírgula. Ok? Então, três casinhas. 1, 2, 3. Coloca a minha vírgula. Da mesma forma que a multiplicação de 10 dezenas por 100 centenas resulta em mil milhar, veja que multiplicamos centésimos por décimos e o resultado são milésimos. Ou seja, aqui nós temos os três números que é o centésimos e aqui nós temos os décimos. E aí, multiplicando, ele se transforma em milésimos porque ele tem quatro casinhas. Ok? Então, vocês vão resolver 0,52 vezes 1,3. Ok? Aqui eu não vou dar resposta, vou armar só a continha para vocês verem. Ok? Então, ele tem aqui vezes 1,3. Ok? Na hora de resolver a continha, vocês não precisam colocar a vírgula embaixo da vírgula. Vocês só vão ter que considerar que eu tenho uma, duas casas depois da vírgula e aqui embaixo eu tenho uma. Então, 2 mais 1,3. Vou achar o meu resultado, tá? Quando vocês acharem o resultado, conta três casas depois, de trás para frente e coloco a vírgula. Ok? Essa continha aqui é uma continha de vezes. Por aqui para vocês não se confundirem. Ok? Ah, professora, eu não quero pôr a vírgula. Dá na mesma? Só que vocês vão se confundir na hora de saber onde você tem que colocar a vírgula no resultado. Tá? Então, é sempre bom colocar a vírgula aqui. Ok? E isso também na questão B. Coloca 2,11 primeiro. Ok? 2,11 vezes 1,1. Ok? Só resolver a continha. Mesma coisa. Tenho duas casas aqui em cima, uma casinha aqui embaixo. Então, no meu resultado, ponto três casas de trás para frente, coloco a vírgula. Ok? E aí, na questão 2, efetue as operações em seu caderno escrevendo o resultado. Pessoal, presta atenção. Na continha de multiplicação, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Na continha de adição, eu tenho que pôr as minhas vírgulas embaixo da vírgula. ok? Então, na hora que eu for fazer a conta, por aqui do lado, a questão A para vocês verem como tem que fazer. Eu tenho 6,531. 6,3... 6,531. Mais, coloco o meu 2 e a vírgula, e a vírgula, 5,1. Como aqui ele está 2,51, eu acrescento o meu zero. Ok? E aí, eu resolvo a minha continha. 1 mais 0, 1. 3 mais 1, 4. 5 mais 5, 10. sobe 1 aqui. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, o meu resultado... 9,0,4,1. Então, eu sempre aqui tenho 3 números depois da minha vírgula. Então, 1, 2, 3, vírgula. Ok? Continha de menos, também coloco vírgula embaixo de vírgula. A casinha que fica em branco, eu coloco 0. Ok? E aí, na continha de vezes, eu não preciso colocar o número a vírgula embaixo da vírgula. Tá? Então, eu copio o maior número, que é 1,411, vezes... Aí, coloco o meu 9 aqui no final. Ok? Resolvo bonitinho a conta. O 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9 vezes 4, 9 vezes 1. Depois, eu lembro, eu tenho 3 casinhas aqui, eu conto o resultado. 3 casinhas de trás para frente e coloco a minha vírgula. Ok? Aqui também, na K. 0,222 vezes 13. O 3 fica embaixo desse 2 aqui do milésimo e o 1 fica embaixo do 2 do centésimo. Resolvo o primeiro 3, vezes todos os números, coloco 0 embaixo, resolvo o 1. Depois, eu somo, considero quantas casinhas eu tenho debaixo da vírgula e coloco minha vírgula no meu resultado. Ok? E aí, a questão 3. Calcule o que se pede em cada item escrevendo por extenso a resposta. Então, o dobro de 5 milésimos. Então, vocês têm que lembrar que, para mim descobrir o dobro, eu faço o número vezes 2. Ah, então eu tenho que fazer 5 milésimos vezes 2. Posso fazer a minha continha aqui dentro do quadrado e depois vou escrever por extenso como que eu falo o número encontrado. E na B, o triplo de 438 milésimos. Eu faço 438 milésimos vezes 3. Ok? Para descobrir o triplo. Na página 366, efetue cada operação indicando a resposta na forma de número decimal. Ok? Então, eu tenho 56 milésimos menos 0,025. Ok? Então, vamos lá. Vai armar primeiro aqui. 56 milésimos menos 0,025. Ok? E aí, vocês vão achar. Então, para vocês conseguirem resolver isso aqui. Ah, professora, uma está em fração e outra no número decimal. Ok. Eu vou ter que transformar o meu 56 milésimos em número decimal. Como que eu faço isso? Coloco 56 aqui. Tenho que ter 4 números. Certo? Então, eu acrescento 2 zeros. Lembrando que a minha vírgula, eu conto 3 casinhas de trás para a frente. Então, 1, 2, 3, vírgula. Ok? Então, para eu resolver essa continha, 0,056 menos 0,025. Ok? resolve a continha de vocês. Aqui, a mesma coisa. Ele já tem 1,23 mais 457 milésimos. Mesma coisa. Tenho que transformar o meu 450 milésimos em número decimal. Ok? Então, eu pego 1,23 mais 457 milésimos, que é igual. Então, aí eu vou transformar, tá? Então, primeiro, 1,23 ele já está em forma decimal mais 457. Eu copio o 457, porém eu tenho 1, 2, 3 números. Eu tenho que ter 4. Então, eu coloco a 0. 0,457 que é igual, coloca o número embaixo do número direitinho, vírgula embaixo da vírgula e acho o meu resultado. E aí, na questão 5, vocês vão ler o probleminha e achar qual é a alternativa. Então, um cientista fez uma experiência usando dois tipos de líquido. Do líquido A, ele usou 4 frascos contendo 2,125 litros cada um. E do líquido B, ele usou apenas um frasco contendo 3,275 litros cada um. No total da mistura, ele tirou 2,5 litros. Que quantidade da mistura deve ter sobrado? Então, observa. Primeiro, vocês têm que descobrir quanto que ele usou no total do líquido A. Então, vocês fazem a conta. 4 vezes 2,125 acha a resposta. E aí, depois, um frasco de 3,275. Então, vocês vão pegar a resposta que vocês acharam aqui do 4 vezes 2,125 mais o valor de 3,275. Acha o resultado. Achou o resultado do 2? Faz menos 2,5 litros. Ok? E aí, vocês vão achar qual é a alternativa correta. Combinado? Bom, então, aí eu fico no aguardo das lições. Vocês têm que me enviar a devolutiva por e-mail bonitinho para que eu possa corrigir e fechar a nota de vocês deste livro. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau.